Fala galera, beleza? A Olimpíada tá aí, a gente sabe, né? Todo mundo aí no tribo olímpico, se tu tá assistindo esse vídeo na quarta, vai faltar, sei lá, dois dias pra abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas todo mundo sabe que o Brasileirão não para, e se o Brasileirão não para, o Cartola FC também não. E ó, enquanto vocês vão me ver nesse vídeo, vocês vão ouvir um piu, que é a Dona Neymar, meu filhinho, né filho? Filho? Ai, viu? Tá rolando uma obra aqui em cima também do apartamento, provavelmente vocês vão também ouvir, mas tamo aí. O que que é o Cartola? O Cartola é o fantasy, o jogo do Brasileirão, que tu escala teu time, bota, ó, o Neymar aí de novo, que tu escala teu time, que tu escala teu time, que tu escala teu time, tá? E tu também escala o treinador, escala o teu esquema tático e fica enlouquecido torcendo a cada rodada, eu por exemplo, fico assistindo, se eu não consigo assistir os jogos do Brasileirão, fica no celular vendo quem é que fez gol, quem é que fez assistência e a tua vida simplesmente muda depois que tu faz um time no Cartola. E ainda mais quando tu começa a apostar dinheiro no Cartola. Enfim, eu tô aqui escalando o meu time dessa rodada e tá difícil. Tá difícil inclusive de gravar esse vídeo, por causa dos barulhos, né? Mas vamos lá. Eu faço três análises antes de começar a escalar o time. Um, os times que jogam em casa, isso é muito importante. Não que eu seja uma expert em Cartola, mas eu tô aqui pra mostrar o jeito que eu jogo. Eu sou cagona, muito cagona, confesso que eu sou cagona. Raramente eu vou na ousadia e alegria ali, escalo, por exemplo, um goleiro que vai jogar fora de casa. Goleiro pra mim tem que ser bola de segurança, aquele cara que joga em casa e com o time meia boca, de preferência. Porque aí pelo menos já garante ali uns cinco pontinhos. Agora, se tomar gol, pudeu! Análise número dois, a média dos jogadores. Tem gente que faz até uma planilha com a média dos jogadores, a campanha dos times. Esse time raramente toma gol fora de casa. Esse time faz muito gol em casa. Eu não sou tão paranoica assim. Mas eu procuro fazer uma análise da média dos caras. Porque eu não vou escalar um cara que só negativa, por exemplo, entendeu? Ah, vou dar uma olhadinha aqui e tal, analiso. Esse aqui pode escalar, esse aqui não pode. Pronto. Análise número três, a grande aposta. Eu tento pelo menos escalar um jogador que vai ser uma aposta. Um lateral que ninguém escalou, um meio campo de um time não expressivo que não tem muita moral. Eu já fiz muito ponto com essas apostas, mas eu também me dei muito mal. Faz parte do jogo. Vale arriscar. Eu só não faço isso com um goleiro ou com um zagueiro, porque aí já tá querendo demais. Então, pra 18ª rodada do Brasileirão, o meu time ficou desse jeito aqui, ó. É, eu acho que eu vou revelar o meu time assim de bandeja. Vem cá, pode vir. Eu vou te mostrar só o meu goleiro. Já que a gente falou tanto de goleiro, eu vou mostrar só ele aqui. Chega lá. Marcelo Groi. Por que o Marcelo Groi? Porque o Grêmio vai jogar em casa com o Santa Cruz e eu acho que é vitória. E o Marcelo Groi não vai tomar gol. O que vocês acham da ideia da gente fazer uma liga do videoqueque no Cartola? Vou brincar lá, ver como é que vai ser. Só pra brincar mesmo. O que vocês acham? Vou fazer uma liga lá? Vou criar uma liga videoqueque. Vou botar lá na página do Face. E aí eu boto lá as informações da liga que a gente for criar. Fechou? Então é isso aí. Vou esperar vocês lá na página do Face pra gente criar essa liga do Cartola FC do videoqueque e jogar até o final do Brasileirão. Dá um like no vídeo, te inscreve no canal, me segue nas redes sociais e... Boa sorte no Cartola. A Katelyn entende de Cartola. O problema é que ela é um tremendo pé frio dando dica, cara. Principalmente se for de time gaúcho. Eu perguntei pra ela, Katelyn, quem é que é o escala do Grêmio pra esse jogo? Ela falou, escala o Luan. Luan tá super bem. E realmente ele tava, cara. Só que aí foi a primeira vez que ele negativou no jogo. Ela dando dica? Eu não iria muito por aí não, hein? Bom, pessoal, tô aqui então pra agradecer a Katelyn, o que é Quilmes, né, no Cartola, porque a última vez que ela me deu dicas no Cartola, eu fui eliminado de todas as competições que eu tava, perdi algumas 10 posições. Então, muito obrigado, Katelyn. Vou continuar seguindo as tuas dicas. Aliás, me diz qual é o teu próximo time pra eu não botar ninguém. Muito obrigado. A última vez que a Katelyn me deu uma dica pro Cartola, ela me falou pra escalar o Bressan. O Roger ia conseguir fazer ele jogar no Campeonato Brasileiro, que no Campeonato Liga, eu acho que ele tinha ido mal, e que ele ia voltar bem e tal, que ele ia ser o novo Piquet. Pressão Piquet. Só o tempo dirá. Eu queria dizer que faz muitos anos que eu não peço mais pra Kek indicação pro Cartola, ou Balotinho FC, meu time, teria sido rebaixado pra série B. E tudo porque a Kek me ajudava a escalar o time. Então eu resolvi que eu não ia mais pedir a orientação dela. Mas igual, Kek, um beijo. Obrigada pela ajuda por ter quase rebaixado meu time, se houvesse rebaixamento no Cartola. Beijo. Que calúnia! Estão tentando me derrubar! Mas eu tenho uma prova aqui no meu WhatsApp, que eu não devo ser tão ruim assim de dica. Ouve só. E Kek, necessito de uma informação. Miller Bolanhos, tá julgando algum caraco ou não? Que eu preciso escalá-lo no meu time do Cartola, mas tô na dúvida. Eu gosto de Bolanhos. Mas ele tá julgando bem porque a média dele é terrível. Se eu sou tão ruim assim, amigos, por que me pedem dicas? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Miller Bolanhos. Eu não gosto de escalar no Cartola, porque ele fica impedido pra caramba. E isso perde ponto. E isso perde ponto.